Chuva na serra, como portinas caindo Ao véu do céu vestindo, o chão de rara beleza Chão que parece uma noiva de verdade Casando com o sol da tarde, no altar da natureza A enxurrada correndo pelos caminhos A orquestra de passarinhos festejam essa união Chuva na serra e o beijo do sol poente Faz despertar a semente e dorme dentro do chão Chuva na serra, linda noiva do sertão Case com o sol pra nascer dessa união Os campos verdes e os botões dos roseirais Milhões de flores branqueando os cafezais Chuva na serra, despencando-se do espaço Estende seus longos braços Pra cumprimentar a terra Na grande festa que a paisagem verdejante Oferece a visitante a risonha primavera Até parece um lençol na cordilheira Da mensagem alviçareira Que Deus enviou sorrindo Depois da chuva, canta alegre o acalmã Na certeza que amanhã O sertão será mais lindo